Aleluia, misericórdia, vou eu trabalhar na Uber nesse momento, recebi um direcionamento, chegou o profeta, falou que eu ia viver um rebuliço, um rebu, rebu ao contrário é Uber, então eu tenho entendido errado, Uber, misericórdia, se eu entendi errado também não sei né, mas eu vou aqui, olha aí papai, misericórdia, primeiro passageiro já, eita glória, e aí papai, primeiro passageiro chegando, ó glória, eita é logo um desviado, vou fazer a obra, vou evangelizar, Boa tarde, boa tarde não cara, rapaz do senhor, visitante seja bem vindo, tua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você misericórdia, é forte varão, igreja? É igreja, Caida, a igreja no culto, a gente começa assim, eu decidi que o Uber vai ser um culto, e vai ser, que é nesse momento, aperta o teu cinto desviado, porque nós vamos começar a correr, a carruagem de fogo vai andar, coloca o teu cinto, se prepara, porque grande vai ser o rebuliço, o mistério vai ser tremericórdia, que é nesse momento nós vamos começar, o mistério com três em darpa, porque todo culto pentecostal tem que ter darpa, escuta aí desviado. Cara, se eu vou dormir, tem como trocar essa música, quem manda no Uber é o passageiro, quer ir vigia, coloca aí, mas cuidado que o carro é santo, é consagrado, não vai escutar o que não presta aqui não. Isso tá o que não, isso aqui. Ô carrugem, você tá desviado, Caida, você quer fazer o satanás me envergonhar, misericórdia, se o pastor me vier escutando essa música aqui, quer dizer, é três meses de banco, eu não vou tomar a santa ceia. A quinhentos metros gira no manto pra direita. E o bagulho é esse aí de gira no manto? GPS, Caida, GPS pentecostal, comprei lá nas lojas Charabacaya, forte demais, o mistério é que é só pra quem é da unção, Caida, só quem é do manto. Em cem metros tem um radar de velocidade do satanás. Esses demônios, Caida, esses radars, parece o devorador, só serve pra tomar nosso dinheiro, esses devorador de velocidade aí, radar dos infernos. Em duzentos metros tem uma safadinha com roupa curta, não olhe, vigia, varão. Varão, fecha o olho aí pra não cair no laço, dá novinha peçonhenta, tá vindo ali, cobre o olho aí, vaso, misericórdia. Aí, irmão, esse carro tá velho, hein? Tá fedendo a óleo. Misericórdia, atribulado, não murmura não, Caida, o carro, o carro é meu, meu ungidão, foi Deus que me deu. Mas ungidão por quê? Ungidão, Caida, ungidão porque tá vazando óleo do motor por onde a gente passa na rua, a gente passa consagrando. É meu ungidão, mas é porque nós tá passando uma prova, Caida, e o cheiro do óleo, o cheiro do óleo não é óleo não, é azeite, óleo de unção, Caida. Aqui, ó, acabou o perfume lá em casa, passei aqui no cangote, porque se sentar uma desviada aí, uma atribulada aí atrás, Caida, ela sente o cheiro do cangote, o óleo ungido, já cai arrebatado, aí não fica me perturbando. Tem que vigiar, Caida, vigiar, né? É, amigo, não tem uma balinha não, uma aguinha? Caida, Caida, desculpa aí, varão, mas não tem água não, porque nós tá no jejum, não tem nem água nem balinha, quem senta aí atrás tem que fazer jejum também, tem que ficar na consagração. Amigo, eu vou te dar uma estrela de avaliação. Caida, você acha que eu tô me importando com estrela, desviado? Eu conheço a estrela da manhã, a raiz de Jessé, Caida, é forte o mistério, ó, tô sentindo tudo aqui. Caida, tô sentindo aqui o arrepio, a última vez que eu senti esse arrepio foi quando passou o caminhão da pamonha lá em casa, a pamonha de piracicabeta, é forte demais. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, como o céu brilhará, quem dá com alegria lá no céu... Vai, Caim, o que que é isso aí? O momento da oferta, Caida, sempre no meio do cu tem o momento da oferta, aqui você coloca a contribuição, se você sentir de dar, eu sinto de receber. Mas eu já vou pagar no cartão? Não, Caim, aqui não tem nada a ver com Uber, não, aqui é pra manutenção, se você sentir no coração, você ajuda a manutenção do carro, né? Tá passando uma prova, quem dá com alegria? Misericórdia. Que caminhão é esse que tu fez, cara? Tudo parado. Não sei, Caidu, o satanás tá travando tudo aqui, ó, parou, tá com o inimigo que tá querendo parar a obra. Nesse momento, quero eu pedir, vai abrir no trânsito, assim como tu abriste o mar vermelho e deu vitória para o servo. Aleluia, trânsito livre, acelera meu irmão. Eita, Glória, por isso que é bom ter enfiação, ó, vai na unção no tubo, vai! Eita! Buraco à frente, cuidado com a armadilha do diabo. Misericórdia, é a cova, o buraco é a cova, a sepultura tá aberta, misericórdia, vamos vigiar, Varun, vigia! Vai aclamando! Caí, já tá quase chegando, hein? Você chegou ao seu destino em paz e segurança, glória a Deus, aleluia! Caí, peraí, misericórdia, Caí, não saia sem a bênção apostólica. Todo final de culto tem bênção apostólica, Caí, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, pra hoje sempre, amém! Caí, pra não ficar só nas minhas palavras, aqui só não tem cantina, não tem coxinha, não. A palavra, Caí, do seu, o folheto da palavra pra você ser evangelizado, que eu sei que você tá desviado. Mas se você quiser, Caí, eu entro na tua casa, tá? Meio dia, na hora do almoço, eu entro na tua casa pra te falar mais da palavra, vamos lá, o almoço é benção, vamos lá. Mas tu não tava de jejum? Não, não, Caí, era só 20 minutos de jejum, já foi, já, vamos lá. Tá desviado, o jejum ainda não acabou. Misericórdia, Caí, vou poder não. Essa é uma grande ironia, terminar um vídeo de Uber com um táxi atrás, misericórdia. Caí, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, galera, não esquece de deixar aquele like, porque ajuda muito o nosso canal. 60 mil likes, vamos bater? Vamos chegar lá? 60 mil likes. Se você não é inscrito, se inscreva aqui pra você ser o primeiro a receber o nosso vídeo, assim que nós postarmos, você vai receber. Caí, então se inscreva pra ajudar a gente a bater uma meta de 1 milhão de inscritos até agosto. Compartilha esse vídeo, manda pros seus amigos, manda no grupo da igreja, ajuda nós aí, pra aquelas pessoas que precisam dar risada, porque rir é bom demais. Me siga lá no meu Instagram, pessoal, Vini do Tô Solto, tá aparecendo aqui na tela, me ajude, galera, a chegar a 100 mil seguidores lá, pra eu ficar feliz. E é isso aí, Deus abençoe, é nóis, até o próximo, fui!